Jogo da volta galera, Real Madrid e Chelsea, vamos jogar aqui dessa vez com o Real Madrid No bom apete tá galera, vamos colocar aqui o Real Madrid, jogo rápido hein galera, dinâmico É, Chelsea, tá aqui o Chelsea, nível máximo, sem prorrogação aqui É, pênalti sim, 3 jogadores, contusão sim, 5 minutos, noite, verão, limpo, estádio de eventos Que é o maior estádio pra fazer as gravações desse vídeo É, aqui aleatório, setinha neutra aqui o campo né galera Bora Champions e vambora pro jogo galera Só vou alterar essa formação aqui, com 4, 3, 3, eu vou adiantar aqui Cadê a formação? Não, não é essa não galera, aqui ó Vou editar aqui só o Casimir, adiantei ele um pouco Substituir aqui o Vini pelo Baby, não, tá tudo correto galera, vambora pro jogo aqui Vídeo dinâmico hein galera Vamos lá então galera, só vou mudar o negócio aqui rapidinho Aqui dessa forma e assim tá bom Galera, eu digo jogo da volta e tal, é porque na Champions League da vida real O primeiro jogo o Real Madrid ganhou de 3x1 com 3, gol do Benzema né, o hat pick dele E eu trouxe um vídeo aqui no canal galera, a respeito tá Jogando com o Chelsea e eu perdi o jogo Tudo normal né galera, até aí tudo certo, que eu sou ruim mesmo Mas, resolvi trazer a volta aqui com o Real Madrid Dessa vez jogando com o Real Madrid tá Contra o Chelsea, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo Só pra cruzar um pouco, conversar com vocês E jogar né galera, que é o mais importante aqui Já vou começar quase levando um gol aqui do Campey Olha só jogaram pra vocês E se vocês tem uma curiosidade de saber como é que eu estou gravando galera Tem um vídeo aqui no canal tá, eu estou gravando tudo pelo celular Conectado no nosso Playstation 2 Não passem E como eu disse no vídeo passado Eu agradeci a vocês pelas visualizações que tiveram o vídeo nosso De manhas né, manhas que eu digo assim né galera Dribles e manhas do Bom Apet Fiquei agradecer novamente, muito obrigado a todos vocês Eu não sei quantas views esse vídeo já bateu Só sei que foi muita view galera, em pouco tempo sabe E um vídeo mais antigo, 4 meses já postado E agora o vídeo tá bombando galera Muito obrigado a todos vocês Se você não viu, veja o vídeo tá galera Tá no card pra vocês Vamos ganhar esse jogo aqui galera Vai vindo Nossa, que chutaço Pra fora Olha o replay Precionei o R2 e chutei Mas acho que o goleiro tava nela hein galera O goleiro estava nela Corta Nossa Eu ia cortar esse cara aqui Suavão galera Vamos embora Tudo nosso Que isso hein Vini Recuperou cara Opa, falta Que isso hein Gostaram do corta luz? Gol do Vini galera Gol do Vini, certeza Meu Deus Vini O que que foi isso? É, não vai ser o Vini não Vai ser o O Modric Vai ser de ninguém Pelo visto aqui Mas vamos ganhar o jogo aqui galera Parar de falar um pouco Vamos só jogar Que isso hein Que tabelinha é essa hein Vem zemar? Nossa cara Não pode perder um gol desse não Calma Vini Rasteira Ah Pelo amor de Deus Vini Muito fraca cara Pô, mas foi uma jogadaça ali do Bale Com o Benzema ali hein galera E eu sei que o Bale não é titulado Tá galera Mas No jogo aqui ele tá bom Na vida real ele tá ruim Pelo menos no Real Madrid né Vamos embora agora Agora vai hein galera Muitas emoções pra você No melhor futebol do mundo Rola a bola Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Opa É nossa Agora não Pô velho Foi falta hein Grandes craques Grandes jogos Não passou Não passou galera Quase Não passa Opa Penalti Claramente hein E é pra expulsar hein Já era galera Expulsou o Medin Rasteirinha o Benzema Esquece galera Gol de quem Do Benzema galera Benzema é Fantástico cara Gosto bastante do jogo do Benzema O galerão já foi Vamos embora hein galera Agora é hora de fazer gol hein Jogador a mais E agora Já lidera o placar indo pra cima Vai lá ó Ó Vai lá ó É sempre assim cara Você faz um gol E o primeiro ataque dos caras Faz o gol galera Sempre assim Um Dois Três Quatro Cinco Jogadores Pra dentro Agora galera Tira meu Deus Quase velho Os caras também Meu Deus do céu Agora galera Tocou no vinho Nossa cara Quero devolver aqui no meio Vai ser só uma chapada Só no canto Bora Fazer mais gol hein galera Jogando em casa Apesar que isso aqui é um campo neutro né Igual a peste não faz diferença Jogar em casa Eu acho Marcação vinho Marcação Isso meu garoto Pode vinho Ah brinquei demais hein Eita lasqueira Quase hein Poderia ser expulso hein Fazer mais um gol aqui galera Não vai tomar empate não hein Fim de jogo galera 1x0 pra nós Gol do Benzema Ah foi menos placar que eu perdi Na última partida O importante é ganhar galera Joar um pouco Brincar um pouco aqui no jogo Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você for novo Se inscreve aqui no nosso canal Se você for novo Também não conhece o nosso grupo Do Telegram A respeito de PS2 e OPL Ali em geral Dá uma conferida na descrição Que o grupo tá aí galera No Telegram Espero que você tenha gostado Do vídeo que eu não disse Se inscreve no nosso canal Se você for novo Deixa o like Pra fortalecer o trampo aqui galera E comente também tá Qualquer coisa que você quiser aí Que eu vou tentar Responder você aí Beleza Forte abraço E falou galera Tchau 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 Tchau